Música Temperatura agora 14 graus E o sol O sol está alto, está bonito A temperatura é boa Música Estradinha Estreita e o asfalto de má qualidade Isso aqui já não é bom Isso aqui já é de má qualidade Cheio de trincas, cheio de depressões E cheio de pegadinhas também E se você bobear aqui Você vai pra vala O asfalto aqui Ele está meio que Enrosgado Como fica aí no Brasil Então chega a dar aqueles montes Nas laterais Então se você descuidar E manda pra vala Aí não fica bom, né? É só os pedaços Não é toda a pista É alguns trechos Você está acima do limite de velocidade Estou não, Zé Roela O que é? É a força A descobertura É a força 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 Fazer o trecho todo a 70 km por hora é meio complicado. Eu ainda tenho 360 km pela frente, 70 km por hora, vai ser meio difícil. Você está acima do ponto de velocidade. Região de Torba. Se você quiser ir acompanhando no mapa, é a região de Torba. Do lado direito, somos acompanhados pelo mar. Ele está nos acompanhando desde o início da viagem pela Itália. Nós estamos na bota, como se diz. O mapa da Itália é uma bota, né? Então, estamos descendo a bota. Estamos descendo o sentido ao calcanhar da bota. Tem algumas coisas na estrada. Que me faz lembrar o Brasil. Alguns restaurantes, algumas paradas. A região litorânea geralmente é igual. São quase todas iguais, né? Tirando a região litorânea da Espanha, que é totalmente singular. É totalmente diferente de tudo. Eu acho que o restante é igual. Beleza os naturais é o que não falta no Brasil. Na região litorânea. Praias paradisíacas e tudo mais. Aqui também da mesma forma. A diferença é que o clima aqui é mais acentuado. Verão é acentuado e... O inverno é acentuadíssimo. Apesar que este ano... Pelo que tenho visto... Os nativos comentarem... E pelo que eu estou sentindo... Eu acho que este ano... Não vai ter tanta neve como teve nos anos anteriores, não. O negócio está mudando, pô. Está mudando. Porque eu lembro que... Há dois anos atrás... Mês de novembro... Nós já estamos chegando... Já estamos entrando em dezembro. Mês de novembro eu já estava pegando neve até no pescoço. Aqui nessa região... A França dá muita neve... Não vi nada até agora. A Itália dá muita neve... Não vi nada até agora. Então... Algo anda acontecendo. Estamos agora na região de Aurelia. A região muito bonita. A estrada é uma reta só. Estrada é uma reta jáJA. Também Lara, ela é uma retação... fieldigKO com cavalos lá cavalos de poeira... Filindoly. Continua tudo o que acontece. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti